E não avisa que eu cheguei não Bora minha fé E dança As duas bobs, pressão de água aí no Ducatins Empate é pai e mãe aqui espanca Wake up on the wrong 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 Got me feeling so blue Sweet breeze of more than light Simplifying my view Green colors of light And it's all about you too I see the horizon And then I hope it's yours too Just looking at the sky Got me feeling so blue Sweet breeze of more than light Simplifying my view I see the horizon And I hope it's yours too Just looking at the sky Batendo forte então Alô gente, eu sou o Detali Bonavide Sacudine, 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 sacudine Sacudine CD Pop Vigarista e Pop Estética De Araguaína Tocantins para todo o Brasil Ginautosom.com.br Luz, pressão, sonora E aí, bora começar a mexer You give me like me to solar Can't feel your love taking over Only good day I belong now Say what you're doing for me to go by Tell you don't do my passion Revelation is in the ground All the pressure will be under Why I call you mungozi God don't bless me mungozi No disabiscay love it Love it with you Can he kill, can he kill, can he kill If you're in the country We can't stay from sabice No one with me doing like this Can I touch you no worries Gatamayinthana Baby young star Bonitão, 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 Bonitão Gatamayinthana Hey, DJ, hey, DJ Bonitão, Bonitão, Bonitão Gatamayinthana Pateja onigilala Defrino de salão Bonitão, Bonitão I know you're written now I'm telling you to you In me panamera Hola, hola I'm levitating a few like to see on you Whisper na copenta If you put on the field of love Can I pass my soul on long Um, dois, três, vai! 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 Quem sabe o que é certo, é certo Que me visita e faz de mim E a bob dele faz, não bate, não espanca Aí juntou com quem? Com a vingarista Pra acabar com tudo Segura minha mão, eu sei Nunca vai soltar Leva-me ao lugar Onde sou você e eu Desfrutamos do momento Te amo meu papá Eu dependo desse amor Me senti, eu sempre morro Que me visita e faz de mim o teu altar Quero ir contigo mais profundo Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Segura minha mão, eu sei Nunca vai soltar Que me visita e faz de mim o teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura minha mão, eu sei Nunca vai soltar Leva-me ao lugar Leva-me ao lugar Onde sou você e eu Desfrutamos do momento Que me visita e faz de mim Que me visita e faz de mim Que me visita e faz de mim Eu não sei 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 Chegamos pra sacudir Estrela tá tocando, botando, botando pra sacudir Sacudir, sacudir E balançou A Bob está de cá Chegou pra tocar o terror Sacudir e balançando Então vamo dançar Ainda tem a vigarista Botando pra sacudir But you left me behind And you let our love story burn You didn't even try And all the lies were in your eyes I knew their trust in you would hurt You told me in a piece That's why I couldn't leave And I thought that you would stare until the end You said you'd never leave me Did it for no reason I had no war inside my head They say the grass is greener on the other side And that time he's always rigid That it is the time But inside of the inside I've getting all with you And fire... Jim Alderson A media que você precisa esta aqui Hoje... Hoje... Hoje no baile da penha o que vai rolar Só putaria pra essas meninas dançarem Os amigos já tão cada um com a sua missão Traz o lança porque eu já tô com meu copão na mão Hoje eu vou parar na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele pode Vou ligar meu som, vamo bagunçar Vou ligar quem? A vigarista e a estética Vá bater forte, ora vibrar E aí, neguinho, vou ligar Eu vou parar na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado, vai voltar depois das horas Toma, 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 toma só gostei Eu vou parar na gaiola O projeitista dessas máquinas não sabe quem é, né? Sabe não? Vou te falar quem é Meu parceiro Tessinha Extreme O homem é bom, o homem é espetacular Eu vou parar na gaiola Bora começar a brincadeira DJ Hoje no baile da penha o que vai rolar Sou porcaria pra nada Caralho, vem, vem, vem Caralho, vem, vem, vem Caralho, vem, vem, vem Sacudir, sacudir, sacudir E aí, estrelates, vamo começar a brincar As bichas chegaram quem? A Bob Estética Batendo forte, samba, sacudir E a Bob Vigarista, vamo nessa, também Tá por aqui, invadindo a multidão Sinta pressão, essa é pancada, sem bandanação Sinta batida, então fica ligado De Alagoa ainda, tô ligado Batendo forte com Ele, sobione, da E aí, estrelatinga CD ao vivo Bob Vigarista Bob Estética De Alagoa ainda They don't walk his Pa They do I walk his Pa And Stop W What the fuck, 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 bora! Só na Maldone, vamos sacudir Porcelanartes, vamos sacudir Sinta a batida, vamos pirar Sinta a batida que eu vou começar Vem pra cá, vem sacudir E se não tocando, to aqui Sinta a batida e não fique embrasado No microfone, me sinta igualável Ladies and gentlemen Jim Autosom Aqui a mídia é completa Isso é CD Pop Vigarista E Pop Estética E aí, Natinha Extreme? Uh, almoçadinho E aí, pai, bora? Bora acabar com tudo? Eita, menino Eita, menino E aí, pai, cadê a novinha? Vamos nessa! É CD ao vivo, Bob Vigarista Eu vou jogar no meio do baile E o Gabriel veio pra mim acertar Eu vou sentar no bico da Glock E rebolando de shortinho pra te instigar Ela vai jogar com a troca Delicadamente faz carinha de safada Delicadamente ela vai jogar com a troca Delicadamente faz carinha de safada Ela capricha na sentada Na sentada, ela capricha Vai, taco, taco, taco Votação só na novinha Ela capricha na sentada Na sentada, ela capricha Vai, taco, taco, taco Ela capricha Se me tá de bota É quatro horas Eu te pôr dentro Se me tá de bota É quatro horas Eu te pôr dentro Tá com a dente Eu tiro de dentro Eu não tô com a dente Eu tiro de dentro Tá com a dente Eu tiro de dentro Eu vou ser metido A loja Xtreme Vamos nessa Vamos lá Acesse youtube.com.br E ouça os melhores CDs automotivos Trazer ela pra minha base Sempre vai valer a pena Não jogue milena Mas a Bob é a milena Prazer ela pra minha base Sempre vai valer a pena Não jogue milena Mas a Bob é a milena É Bob, pai É Bob É do milhão do mundo Bob Vigarista E Bob Stead e galera Goi na joga de Vamos nessa Vamos nessa Rapazes sempre vai valer a pena Já casei com Paramina Mas a Bob é a milena Não tem 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 milena Pode, me pode chegar Vamos nessa Vamos bagunçar A Vigarista E a Bob Stead e cara Batendo forte Vamos sacudir Gênes e o negu Botando só pra sacudir Mas ela faz um Esquecinha Na ponta da Mas ela faz um Nas águas sagradas Eu já tô pronto Pra matar meu leão As bobs Alô, Celdon Alô, Jereba Tá aí, pai Alô, David Alô, Raio Eu levei na cama Tomei meu café Um beijo na criança Coisa é claro Tudo isso foi de graça Não As coisas boas São de graça Não A vida é de boa Não preciso de muito Pra ser feliz, não Só preciso do dinheiro Pra comprar um mer Alô, meu parceiro Cabeludo Alô, DJ Diego Rodrigues Alô, Matheus Barraria Forte abraço pra você Tem dinheiro pra comprar um mer O rei, tinha as crianças E o modo da mulher O resto é só fé Só fé Só fé O resto é só fé Só fé Só fé Baritão, Baritão, Baritão Vamos lá Baritão, Baritão, Baritão Vamos lá É Bob 7k Baritão, Baritão Sinta a pressão E a Bob Vigarista Aqui tem pressão Nas águas sagradas da vida Eu já tô pronto Pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da canta Com o fim da café Beijo nas crianças Com o pecado E é Tudo isso É de caracão As coisas Eu sou É de caracão Isso é Cede ao vivo Bob Vigarista Bob Staticá De Anaguai na tocantins As duas é a pressão Amanheceu E eu sozinho aqui Não faz saudade da morena Coração doeu Mandei mensagem Eu te amo O resto eu tenho Que pena mesmo Que pena mesmo Que você Não está aqui Do meu lado Que pena mesmo Que você Não sobe na garupa Do meu trabalho Lembro quando a gente se conheceu Não tinha taxa Pra sentar Nem dinheiro Nem de parcer Vai Vai Vem Amor Vem pro seu raqueiro É pra gente Fazer Fazer Vem pro seu raqueiro É pra gente Fazer Chama Esse é a DJ Sem arte Legal Fala de amor Bota 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 Tudo eu Mandei mensagem Eu te amo Respondeu Que pena Vai A moção também da WP Peliglas Automotivas e Residencial O próprio atério do parceiro Anderson 9256 3217 Prestador de serviço Você vai Bota Bota industrie sehr EAN Jashki Cê gosta tanto de voar Pega as suas raquinhas e lasa Hoje você dorme Com quem é o fim de mundo Menos of Strene Icharclade Cê gosta tanto de voar Pega as suas tuas Zane Start Hoje você dorme Com quem é o fim de mundo Menos of Strene Start Em Cê gosta tanto de voar Pega as suas tuas E hacer Hoje você dorme Com quem é o fim de mundo Menos of Strene Jashki Cê gosta tanto de voar, pega essas coisas aí pra dar Hoje cê toca e toca a frente, mundo menos aqui em casa Solta batida, bora dançar, vamos nessa, bora começar Bora gelar, diz, tá tocando, moleque apagado, eu sigo comandando Batendo forte, vamos abraçar, cinta batida, bora dançar Vem com a gente, sacude, a moça de Araguaína, toca aqui Foi mentir algo pra mim, achando que me enganava Foi na roupa, eu descobri, mas eu brilho aqui do afo Agora faz sentido, sem depois e até de sete metros Sem a noite envolvida, então vai, vai Vamos nessa, meu parceiro Léo K, centro de pintura automotiva, AUX Proventando já sabe, é o lado do Solzano, Araguaína, toca aqui E aí Como já vi cê gosta tanto de rua Pega suas vãs ai lá Pois eu sei não me cortei a fim de mundo Menos a aplicar Como já vi cê gosta tanto de rua Pega suas vãs ai lá Pois eu sei não me cortei a fim de mundo Menos a aplicar Mas eu probably cê gosta tanto de rua Menos a aplicar Como já vi cê gosta tanto de rua Menos a aplicar eigenlijk no tout de mamy Mas eu sei, não me bastem Mas eu半 Нов tomato É a DJ Celartes e me ensina igual a meu CD ao vivo Bob Rigarista E Bob Estética Vamos nessa Vamos fazer o genio som E aí, DJ Celartes E aí, amigo, bora Ó, isso é fangado Vamos 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 É a CD ao vivo pra vocês curtindo o volume Balaços, antes em me ensina igual a meu CD ao vivo Bob Rigarista E Bob Sexy Vamos 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 Sale ements B O aluzão especial pra loja, o aluzão especial pra loja, o mais top do Brasil, Xtreme Alô, Robert Val e toda a sua equipe, grande abraço pra vocês Baritão, 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 baritão WPP, a linha com lança automotiva E residencial O bruxo da favela 99, 92, 56, 32, 17 Fala com ele O aluzão Bora! Esse é a história do cara Ele te come e te abandona E você se apaixona E você se apaixona E você se apaixona Tá vindo o CD ao vivo das queridinhas de estreito, pai Que organiza Vai que é louco, gente, isso também Falou meu parceiro, Bruno Alvarada e Dacente A mamãe de todas E manda ela O DJ Usago já descobriu o seu segredo E o meu toque, você tá de frente E você se apaixona 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 Cilhão vivo, Bob Vicarista e Bob 7k De Anágua e Notocantins Vamos nessa O Redista, meu parceiro, Neti Extreme Alô, Selton Alô, Jeremo Alô, David Alô, Raildo Meu parceiro, Cameludo Alô, meu brother DJ Diego Rodrigues E meu parceiro, Matheus E meu parceiro, Matheus Maria Eu tenho um abraço Alô, Raildo E meu parceiro, Matheus Alô, Raildo 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 Tchau, tchau. Roberto Armi parceiro G. Nilson Detalhe Aí sabe Então levanta a mão pro alto Geral que tá bebado levanta a mão pro alto Geral que tá bebado Fogo no parquinho, manda ela ver o poteiro então Fogo no parquinho, manda ela ver o poteiro então É Bob Vigarista e Bob 7k, CD ao vivo! 2024 em 0 artes e vincínio igualável Mais pau, vrão! Fogo no parquinho, manda ela ver o poteiro então Fogo no parquinho, manda ela ver o poteiro então Fogo no parquinho, manda ela ver o poteiro então Fogo no parquinho, manda ela ver o poteiro então Então levanta a mão pro alto Geral que tá bebado levanta a mão pro alto Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Eita caralho! Vai! Quando a gente está no ar, vem E a novinha de sábado Pega uma, duas vezes E a novinha de sábado Fala que tá apaixonada Já tá de sendo fiado Só partir moça do barco Ela é brava, sériane arosa Escuta o que eu tô dizendo Ela desce e sobe Com essa bunda batendo Proficional! Alô, Marcelo e Leuka! Ô, servido de penduras! A automotiva! Vai! Vai! Proberador tu já sabe né? Leonardo Souza Xeraguaí no Tocantins Alomaiuto Design Pindunas Tiii... Automotivas e aeronaves Vou pintar meus jatins lá e o helicóptero Acho que pauta dela Mas aqui dentro Pauta do tanto Mas aqui dentro Mas é tudo puta, 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 é tudo... Concorrência é a maç frequinha Vou fazer logo sua passagem Ae, ae, eu não quero saber Eu não quero saber de porra nenhuma Esse é tudo, puto 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 é tudo No complexo Doida na favela de Itaba O som no último volume Vou brotar no baile bastardo Vou usar o lança perfum Botar bloco e guardar o molé Meus piranha me pê o volum Aqui na selva do Sabe que nós é o assunto É puta e é no complexo Doida na favela de Itaba O som no último volume Vou brotar no baile bastardo Vou dar o lança perfum Botar bloco e guardar o molé Meus piranha me pê o volum Aqui na selva do Sabe que nós é o assunto Os amigas que dá penha É o PH Os amigas que dá penha É a família PH Os amigas que dá penha Lava a banda parela Lava a banda parela Lava a banda parela É puta e é no complexo Do mundo complexo Ela desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Direita a calcinha Direita a cintia Explora no Instagram Vipo é minha fã Direita a calcinha O Compo Plex O Compo Plex O Compo Plex Olha na campela de ataque Sou no último voo O Compo Plex Um bora bebê É CD ao vivo Pop Vigarista e Pop Estética De Araguaína toca James Para todo Brasil e o mundo Os amigas que da penha 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 Já manda, manda pra ela Já manda, manda pra ela Já manda, manda pra ela É putaria no complexo O Compo Plex Ela desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Bora Bora Tchau